Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino produzido aqui na Boas Novas. No nosso tema hoje, nós vamos conversar sobre uma pauta muito legal. O tema Saúde e Vida pede para a gente uma busca e uma atenção melhor sobre os nossos comportamentos, nossa emoção, cognições, pensamentos. E é muito legal a gente dividir esse momento com você. A pauta de hoje é sobre pais de crianças especiais também precisam de alguns cuidados. E a atenção hoje está nos pais dessas crianças tão queridas, tão amadas, crianças especiais. Eu quero que você venha comigo porque a gente tem hoje o chefe Bruno Fernandes que vai fazer um tema aqui para a gente. É isso, Bruno? Isso, isso mesmo, Marcia. É um tema aqui vegano, vegetariano. Uau! Olha, a ideia é essa, a proposta é essa. Não é só conversar sobre saúde emocional ali na nossa sala. Não, não, aqui na cozinha também tem saúde física. Saúde física, com certeza saúde física também. São alimentos naturais, né, super saudáveis, com sementes germinadas, brotos, verduras, azeite, extra virgem, shoyu. Enfim, são alimentos ricos nutricionalmente e super saudáveis. Muito legal, o chefe Bruno Fernandes hoje com a gente para um tema que já já aqui nos faça. Já já, daqui a pouquinho. Então tá bom, olha só, as meninas estão preparadíssimas para a nossa conversa sobre esse apoio, essa ajuda, esses cuidados que os pais de crianças especiais tanto precisam. As psicólogas Carla Araújo e Daniela Berlim, que é psicóloga, psicomotricista e fonaudióloga. Então, meninas, muitas vezes quando acontece, surge o nascimento tão esperado daquele filho tão querido, ele foi idealizado e quando ele vem ao mundo, ele vem com uma necessidade especial. E aí esse pai se vê ou num posicionamento resistindo a enxergar aquilo, ou quando ele enxerga, ele se entrega totalmente e aí nem vive mais, ele vive pela criança. Há de se pensar muitas coisas sobre esses pais hoje. Eu queria que esse assunto fosse, sim, bem inspirador para eles. Carla, esses pais precisam de cuidados? Sim, com certeza, precisam de cuidados, né? Assim como uma criança especial também precisa ser preparada para crescer, ser um adulto aí com coragem, com força para vencer obstáculos, esses pais precisam estar preparados para preparar essas crianças. Então também precisam, assim, devem procurar uma ajuda, uma equipe especializada de saúde para estar aí desenvolvendo essas habilidades, uma maior capacidade para estar cuidando, desenvolvendo melhor essas crianças. E além, Daniela, de ver todas essas necessidades para a criança, que esses pais vão estar focados e olhando, eles também precisam se ver e não se anular, não é isso? É cuidar do cuidador, né? Porque pensar um pouco que esses pais estão ali para ajudar a criança a cuidar, ter necessidades, mas eles também vivem, também são pessoas que têm emoções, que têm sentimentos, que vivem alguns momentos de muita tristeza, momentos de dificuldades, no social, no emocional, no profissional. Então, assim, o quanto é importante para esses pais poderem ser escutados, cuidados, estar no espaço deles poderem falar sobre si. Você está percebendo que o assunto hoje, a nossa pauta hoje, ela é uma pauta que vai poder acolher você que está aí diante de uma situação em que você tem alguém e você é cuidador daquela criança, daquela pessoa com aquela necessidade especial e é hora de se cuidar também, é hora de perceber que nessa conversa, nessa pauta, o foco é você, é o cuidado que precisamos investir em você. Hoje, eu quero dar continuidade com você sobre o que vamos amanhã estar pensando melhor. Nós, essa semana, estamos pensando, meditando, orando, investindo tempo em pensar num potencial que existe dentro daquele que acredita em Jesus como Salvador e Senhor. Nessa pessoa em você, em mim, que acreditamos, cremos, é, eu não vivo com Deus uma religião, eu vivo com Ele um relacionamento. E você acredita que Deus é aquele que é o seu Pai, é aquele que te ama e isso dá a você um potencial enorme que é a vida desse Deus em você. É um tesouro maravilhoso. E é essa vida em nós que nos ajuda a não ficarmos ali batendo em teclas inúteis. Sabe, aqueles hábitos que nos destroem, aquelas discussões que nos reduzem, que nos diminuem, que tiram as nossas forças. E essa vida, ela é um potencial enorme de clareza para fazer você olhar para aquilo que realmente vale a pena. Para hábitos que realmente precisam ser ajustados. Para toda vez que você erra o alvo, esse potencial que é a vida de Deus, te ajuda, te fortalece a você... Opa, peraí, errei o alvo, tudo bem, não vou ficar aqui cheio de culpa, carregado de angústia, peraí, eu tenho como ser mais assertivo, porque existe um potencial de muita vida, de muita saúde, que é a vida do próprio Deus, que existe em nós. E eu convido você a orar com a gente sobre um texto que nos ajuda a pensar que, ativando, vendo esse potencial que é essa vida de Deus em nós, nos ajuda a não ficar permitindo que erros que nos destroem sejam repetidos na nossa vida. O texto está no vídeo. Nós te agradecemos porque tu és pai, tu és Jesus. Deus, o potencial que nos capacita a não permitir que hábitos destrutivos continuem dominando a gente, fazendo da nossa vida, da nossa mente, da nossa imaginação um lugar destrutivo. Nós estamos agora crendo que podemos com todo o potencial da tua vida que existe em nós, podemos viver um dia muito melhor. Podemos viver hoje esse dia com mais paz, com mais tranquilidade, sem estarmos nos envolvendo em coisas inúteis, em discussões que não valem a pena. Temos certeza que nós com todo toda a autoridade que existe da tua vida em nós, podemos mudar a rota do nosso dia para um dia muito melhor. E nós te agradecemos Jesus, porque contamos com a tua força, com o teu ânimo, com a tua clareza, com a tua sabedoria para a gente fazer da nossa história uma história de vida e não de morte. Graças de Deus, Jesus. Amém. Se você puder, investe tempo em ler, mas com umas lentes assim, com os olhos e com lentes da nova aliança, lentes saudáveis, que dão o foco certo. Esse texto bíblico de Romanos, capítulo 6. Agora, é certo que se você se ele é só um texto, sem olhar o contexto, vai ser um grande pretexto para ver um monte de belbeira. Mas você pode avançar e mergulhar no texto todo, enxergando todo o contexto, olhando, e não apenas uma palavra, uma frase, mas olhando tudo o que está em volta do texto para poder usufruir de toda a verdade, de toda a revelação que esse texto tem para a gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos pensar esse assunto tão legal sobre pais de crianças especiais que precisam de cuidados e vamos fazer um temaque com o chefe Bruno. Eu aguardo você. Voltando com o nosso espaço, então é isso. Hoje, o chefe Bruno Fernandes vai estar fazendo o temaque aqui para a gente. Chefe Bruno, é com você então. Vamos apresentar os ingredientes para o Super Max e para a amiga de casa. Começando daqui, nós temos o... Aqui é o broto de alfafa que vai no nosso recheio, o pimentão amarelo, o pimentão vermelho, pepino, azeitona e o shoyu para acompanhar. A base do recheio é o patê de girassol com algas, que lembra muito aquele patê de... de atum que as pessoas fazem é uma imitação daquele patê. Então, o girassol... com as algas, azeite, shoyu, limão e alho. Ok. Aqui eu vou acrescentar o girassol. Girassol com as algas. E aí entra a parte líquida, o shoyu. O shoyu, eu sempre dou preferência para o shoyu sem glutamato monossódico. Você olha na embalagem, a maioria dos shoyos tem corante caramelo, glutamato monossódico. Eu não recomendo esse shoyu. Buscar sempre o shoyu o mais natural possível. Certo. Esse girassol me parece assim meio hidratado, é isso? Isso. Você deu uma hidratada nele? Eu dei uma hidratada nele, ele ficou de molho na água por seis horas, na água filtrada, de seis a oito horas para ele amolecer e ele reidratar. É como se fosse um processo de germinação da semente. Certo. Super simples. Foi todo, misturou todos os ingredientes no liquidificador junto com a parte líquida. Agora a gente tem... Vamos tampar e vamos bater essa primeira parte? Com auxílio. Agora você pode, com o auxílio de uma colher, ajudar a misturar e bater com a cenoura. A cenoura é o que faz com que, como tem pouco líquido, a cenoura ajuda a hélice do liquidificador para bater e dar a consistência de bater. É porque eu estou aqui até falando para a Letícia. Leia agora, como é que vai ser? Aqui é a pastinha já pronta. Ela fica com essa consistência. Realmente tem muito sólido e tem que ter cuidado com a lâmina do seu... Tem que tomar cuidado. Por isso que eu bato sempre com uma cenourinha, com um pipi, uma abobrinha, o que a gente chama de biossocador. Então, esse mix aqui fica dessa maneira aqui. Dessa forma. Isso, exatamente. Que serve como o recheio. Depois de bater tudo, fica dessa maneira. Agora, deixa eu só mostrar para a minha amiga de casa, porque você fez bem rapidinho. Sim. Vamos mostrar para ela de novo como é que você fez aqui. Você ficou batendo a cenoura. Isso, bati a cenoura. Nessa massazinha. Então, mostra agora de novo para ela, porque ela pode não ter entendido, porque foi rapidinho. Ó. Tomar cuidado só para não bater com a cenoura na hélice. Aham. Nas bordas do copo do liquidificador, você vai auxiliando sem fazer muita força até dar a consistência correta. Ó. Isso. E aí, quando chegar na consistência desejada, que é a desse pâté aqui, você já está... Ok. Tudo pronto para rechear o temaki. Agora, eu vou pegar a folhinha aqui de alga nori. Eu vou ensinar duas formas. Esse prato é bacana, porque tem duas possibilidades de você montar. A primeira é o temaki, que é o tradicional cone, né? Que as pessoas conhecem como cone. Você parte a folha de alga ao meio. É como se fosse uma brincadeira de origami. Partiu ela ao meio, você pega uma folhinha de alface, coloca aqui. Um pepino, um pimentão amarelo, um vermelho. Lembrando que você pode rechear com o que você gostar. Se quiser colocar outros ingredientes, colocar palmito, enfim, você pode variar de acordo com o seu gosto. Com o seu paladar, pode colocar cogumelos também, refogados, chimé, de fungo. uma colher do pâté. E agora o segredo está na hora de você enrolar o temaki. Essa pontinha daqui tem que vir aqui, na outra extremidade. E agora é só virar e está pronto. Fica como se fosse um buquê. Um buquê de alface com o temaki. Ok. Coloca aqui no prato. Isso aqui é uma receita super prática. Se quiser fechar, você pode molhar com um pouquinho de shoyu. Então fecha aí para ela ver como é que faz. Porque vai hidratar a folha. Vai hidratar a folha e aí você vai conseguir prender aqui. Se você for consumir na hora, que é o mais indicado, porque depois de um tempo essa alga murcha e fica parecendo um chiclete. Então o ideal é comer na hora. Quando eu estou em casa, eu como na hora, eu nem chego a fechar. E aqui um pouquinho de shoyu para acompanhar. Está pronto o nosso temaki vegetariano. Certo. E uma outra maneira também de você preparar o temaki e aí já vira mais uma refeição. Isso aqui é como se fosse um lanche, né? Pode servir como uma entrada, alguma coisinha assim. A outra maneira que nós podemos fazer duas folhinhas de alface. Os contatos do chefe Bruno Fernandes estão no vídeo. Bastante patê. Duas colherzinhas de patê. O pepino. Aqui você pode ver que eu estou colocando um pouquinho a mais de cada item. e vai virar como se fosse um sanduíche. É muito bom agora para muitas pessoas que estão evitando o glúten, evitando comer pão. É uma boa, é uma ótima alternativa também ao pão. Fechou? Se você tiver aquela redinha de fazer sushi, você pode usar. Caso você não tenha, também é possível. Só você dobrar assim, com a ajuda dos dedos. Ó. E tá pronto. Aí a mesma coisa do temaki. Você molha com um pouquinho de shoyu para hidratar a folha. E corta ao meio. É uma refeição leve e super saborosa e muito prática. Você já pode deixar os ingredientes preparados em casa, pré-cortados, deixar na geladeira. Eu, quando morei, eu morei nos Estados Unidos dois anos trabalhando com cozinha também. Lá era o que eu tinha, o pouco tempo livre que eu tinha, eu deixava já tudo separadinho na geladeira. Chegava em casa, era só montar rapidinho e comer, já tinha uma refeição completa e super leve, né? E saudável. É, é isso aí. Agora você que tá com a gente e tá conferindo o temaki de hoje com o chefe Bruno Fernandes, dá uma olhadinha na cartela que o chefe Bruno vai te dizer o que você vai precisar. Tá lá, chefe. Então, pro patê de girassol com algas, você vai precisar de 200 gramas de girassol sem casca, hidratado já, depois de 6 horas de hidratação, de 6 a 8 horas, 3 folhas de alga nori, lembrando que é a gosto, se você quiser colocar um pouquinho mais de sabor de mar, assim, de marizinha, você pode acrescentar mais folhas, 2 dentes de alho, suco de 1 limão, shoyu, a gosto, 2 colheres de sopa de azeite. E pro recheio, meio pimentão vermelho, meio pimentão amarelo, meio pepino, sem caroço, tira a semente do pepino, broto a gosto e azeitona e 2 folhas de alface. Muito bem. Agora, é legal porque esse tipo de coisa é um lanche que você faz rápido e usa o que está ali. Usa o que está na geladeira. Na geladeira. E no calor que está fazendo o Rio de Janeiro é uma refeição super leve, né? Ninguém quer comer nada muito pesado. Além de ser nutritivo e saboroso, né? Muito bom. Chefe, toda vez que tiver espaço na agenda, dá um pulinho aqui com a gente. Ah, muito obrigado. Com certeza virei. Muito bom. Agora fica por aí. Já já a gente dá um pulinho aqui com você. No programinha de hoje, se você está fazendo aniversário, felicidades. O texto está no vídeo É o Seu Presente. Portanto, não permitam que o hábito destrutivo, o erro, continue dominando você. Não obedeça mais isso não. Molde essa etapa com todo o potencial da vida do próprio Deus que existe em você. Romanos capítulo 12, aliás, capítulo 6, versículo 12, Felicidades. No programa de hoje, nós vamos conversar no tema Saúde e Vida com as psicólogas Carla Araújo e Danieli... E Daniela? É que Danieli é a Danieli que está lá em cima. Aê! 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 Leila! Essa é a Daniela Berlim, que é psicóloga, psicomotricista e fonaudióloga. Meninas, então, falando sobre esses pais que estão ali diante da criança do filho que um dia foi tão desejado, idealizado, ah, vai ser isso, vai ser um atleta, vai ser um advogado, vai ser... Enfim, a gente coloca, né, faz um mundo, faz um quarto, né, e compra a camisa do time que tem que ser do time que está na família, enfim, a gente coloca na criança um mundo de projetos, idealiza mesmo um mundo para essa criança. Acontece que ela vem como ela realmente é. E aí, Daniela, existe aquele momento em que se percebe que ela tem uma necessidade especial. Muitos pais entram por uma rota da questão da negação, negam que essa necessidade exista e isso não ajuda, né, Daniela? É, mas assim, pensando no desenvolvimento, Márcia, existe um momento da negação que até para ele poder interiorizar, ver as possibilidades dele, para ele poder se fortalecer depois e surgir e começar a ver possibilidades, porque é lidar com o real que ele não esperava, é o real do inesperado naquele momento que ele está vendo ali. É, a fase do desenvolvimento não acontecendo, é, a criança diferente, porque eu penso também, é, existe o caso de pais que já sabem ao nascimento que aquela criança é uma criança especial, que ela precisa de necessidades, de ajuda, de estímulos, mas existe também alguns, alguns casos que as crianças se tornam especiais em determinada fase da vida. Então, assim, para os pais também é difícil aceitar aquele momento quando a criança era normal, entre aspas, porque diz ali todo o processo no desenvolvimento normal, e chega um certo momento, acontece algo que desencadeia uma dificuldade, uma deficiência, então, assim, é um momento de se repensar e dele poder aceitar. Então, essa negação é um processo de possibilidades até ele poder dizer, não, hoje eu vou correr atrás, eu vou fazer isso, eu vou seguir as orientações, eu vou buscar a ajuda. Essa descoberta, né, de que é preciso ver claramente, é a saída, não é, Carla, do que é idealizado para o que é real, do ideal para o que é real, e muitas vezes é preciso até elaborar esse luto desse filho que não é o filho que foi idealizado, né? Sim, porque tem toda essa questão, né, do filho idealizado, realmente de esperar uma criança saudável, né, perfeita pelos padrões, né, que a gente considera, e no entanto, chega aquela notícia, o diagnóstico de que a criança tem alguma, algo especial, alguma deficiência que precisa de cuidados especiais, que precisa de um tratamento especial, e é importante que isso seja realmente visto o quanto antes, porque quanto mais é demorado essa fase de passar pelo luto, pela negação, quanto mais demora chegar até a fase da aceitação, mais a criança pode ter algum prejuízo na questão motora, ou dependendo da particularidade de cada caso. Nós aqui estamos buscando entender se é o seu caso, que é uma caminhada realmente difícil e complexa, então, a sua dificuldade nessa hora em não aceitar, em muitas vezes negar essa resistência e esse prolongar tudo isso, a gente compreende o quanto isso significa, e de dificuldade, nós entendemos isso, né, Daniela? É, eu costumo dizer que ainda não consegue determinados pais alcançar o que o terapeuta está falando, o que o psicólogo está falando, o que o fonoaudiólogo, o que a equipe está falando, ainda não consegue, porque ainda é muito forte, mas assim, eu vejo que os pais fazem o máximo do que é possível para ele naquele momento, porque é o momento da possibilidade daquele pai, ele aceita até ali, daqui a pouco ele vai ver que a possibilidade vai ampliando e que ele vai começando a aceitar e olhar o filho dentro das possibilidades, não mais daquele ideal que ele tinha, e aquele ideal vai se transformando numa outra criança, a criança que vai alcançando ganhos, possibilidades, que vai entrando no mundo social de uma forma mais aceitável, mais socializada. E isso pede, já que a gente está contextualizando, Carla, esse olhar, inclusive, que a Dani está dando para os pais, pede também que esse pai, nesse elaborar e constatar de que o que é especial está diante dele, que ele também entenda que no momento em que ele cuida, ele precisa ser cuidado e ele tem que continuar se percebendo que viver apenas a vida do filho também não é uma boa saída, é hora de perceber que ele precisa viver sua própria vida também. Até para proporcionar aquela autonomia que a criança precisa, porque não vai ter ali para sempre os pais ao lado ou alguém para auxiliar. Então, é importante também que tenha essa saída um pouco de foco, alguns momentos que o pai e a mãe façam essa saída um pouquinho daquele campo ali para dar também à criança essa autonomia, essa questão de saber também lidar com as situações do dia a dia que ela vai ter que enfrentar. E hoje em dia é bem bacana essa questão das redes sociais, tem os lados negativos, mas tem também os positivos. E os pais, a família podem se valer disso, podem buscar também nas redes sociais algum apoio, porque hoje em dia existem blogs, se você pesquisar na internet tem muitas famílias que compartilham como é a rotina, como é o dia a dia de crianças especiais, isso acaba fazendo um acolhimento, porque a pessoa se identifica com aquelas questões que são pontuadas e vê, poxa, não sou só eu que passo por isso. Tem outras pessoas também que estão vivenciando essa situação. Carla, pensando nisso, as instituições têm muito essa função também, porque a sala de espera, as rodas de conversa que acontecem com os pais que estão ali se terapeutizando, vamos dizer assim, conversando, um ouvindo a experiência do outro, faz com que ele se fortaleça, que ele possa pensar, poxa, o filho da colega aqui conseguiu, então eu escutei a colega, eu posso repensar, meu filho, não vai acontecer nada demais se eu fizer isso, então assim, ele poder se colocar no lugar do outro e dizer, poxa, o outro conseguiu, eu também posso conseguir, então o quanto é importante desses pais poder estar nas instituições ou no próprio consultório mesmo, quando senta, conversa com outra pessoa, ele começa a pensar, ah, então eu posso fazer diferente, não é só o meu filho que tem dificuldade. Sim, e legal, você trabalha com muitos pais que realmente lidam com isso, por isso a propriedade que as meninas estão trazendo isso para você hoje, porque é legal esse compartilhar e você vê que assim, o pai olha e diz assim, eu queria que meu filho alcançasse esse ponto, aí o filho não alcançou o ponto que ele queria tanto, mas ele percebe que diante de uma outra criança, ele vê que é adequado aquele ponto, aquele limite que a criança dele chegou. Isso. Isso é bacana, é uma experiência de troca muito legal. É uma experiência de troca e eles se fortalecem. Ele diz, poxa, quando eu entrei aqui meu filho não fazia nada disso, olha quantas coisas ele já faz, olha quantas possibilidades ele tem. Então assim, o quanto o pai também vai se transformando nesse processo. Eu costumo dizer que a criança ensina o pai e o pai ensina a criança. Que lindo, né? É um aprendizado lindo. É porque é um aprendizado mútuo. Os dois estão ali aprendendo a cada dia. Mas assim, pensar que o esforço que os pais fazem para ajudar a criança no tratamento é enorme. Eu vejo assim, muitas mães investindo, eu vindo pra cá pensando no tema, eu passo em frente o Sara, o hospital Sara, e o ônibus para e desce uma mãe com uma criança na cadeirante. Aí eu olhei e falei, deixa eu ver quantos anos mais ou menos tem essa criança que está indo para a terapia e para o tratamento no Sara. Eu olhei e devia ter uns 13 anos o menino e eu pensei, poxa, quanto esforço dessa mãe em sair de casa e há quantos anos ela deve fazer esses percursos, não sei pelos Saras da Vida, mas por todos os hospitais, todas as clínicas para ajudar e dar uma melhor qualidade de vida para o filho. Então, assim, o quanto ela investe e o quanto ela precisa também pensar em se cuidar, em investir no emocional dela, no social, ela poder ver para além daquele cuidado da criança. Isso é muito interessante porque, Carla, você trouxe uma coisa muito legal, assim, o cuidador precisa de cuidado, né? Aquele que se abastece e se fortalece vai poder cuidar com qualidade. Porque, às vezes, a gente fica querendo dar todas as respostas, dar tudo para aquele filho porque acha que ele, em algum momento, precisa muito de tudo e esquece de que se ajudando e se fortalecendo vai dar o que esse filho mais precisa que é a autonomia. É verdade. E, assim, tentar buscar como equipe de saúde principalmente esse apoio também para estar ali se abastecendo de informações, entender um pouco mais de quais são as dificuldades que aquela criança vai ter que enfrentar. Isso também envolve a autoestima, envolve o encorajamento. Então, tem uma série de características que precisam ser desenvolvidas e que vão precisar de um auxílio para estar ali passando por cada fase, por cada momento, pelos obstáculos. Nós continuamos a nossa conversa. Daqui a pouquinho depois do intervalo, nós vamos dar continuidade ainda sobre alguns outros desafios desses pais de crianças especiais. Você acompanha aqui daqui a pouco depois do intervalo. Voltando com o nosso espaço, o tema Saúde e Vida é um tema que tem uma trajetória bem sobre aspectos da sua emoção, do seu comportamento, focando aqui aspectos sobre o pensamento, as cognições. É um programa que tem uma finalidade bem interessante numa ajuda para a sua saúde, no apoio e cuidado com a sua saúde emocional. A pauta de hoje é sobre pais de crianças especiais. Esses pais também precisam de cuidados com as psicólogas Carla Araújo e Daniela Berlim. Agora, eu gostaria que você soubesse o seguinte, que durante a conversa, o diálogo aqui, os contatos das psicólogas vão estar no vídeo para que você faça aquilo que a gente sempre está convidando e inspirando. Busque ajuda específica e necessária aí no contexto em que você está vivendo, ok? Continuando a nossa conversa, meninas, nós saímos do bloco dizendo o seguinte, sobre alguns dos outros desafios que os pais de crianças especiais precisam e que a gente aqui está pensando nesse cuidado com esses pais. ainda sobre o aspecto de se anular, de não focar, Daniela, no autocuidado para se fortalecer frente a tantas outras situações que vão vir a existir. Isso é preciso ser, essa tecla é preciso ser bem enfática, né? É interessante porque você foi falando, eu fui relembrando assim, a mãe deixa até, ela perde o nome. é a mãe do Gabriel, é a mãe do José Antônio, é a mãe da... Ela não é mais a Maria, não é mais a Antônia, a Aline. Então, assim, ela perde até o nome dela, a identidade. Interessante, bem colocado isso. É porque ela passa a ser o prolongamento da criança e não ela é a Renata, a mãe da Sofia. ela perde isso. Então, assim, se ela perde o nome, o social, a relação conjugal, a relação profissional, ela já deixou por um bom período. Porque ela tem que dizer, não, eu sou a Renata, eu sou a Daniela, a mãe do Rafael. Então, assim, ela ser chamada e vista como uma pessoa e não a mãe, a mãe da criança. Então, eu acho, assim, que é uma coisa para poder pensar mesmo, né, e poder se posicionar, porque é uma forma de olhar o mundo. Dizer assim, não, meu filho necessita de ajuda, eu estou aqui buscando, mas eu também preciso de ajuda, eu também preciso me olhar, eu também preciso existir para poder ajudar o meu filho. Até porque... Senão, eu vou super protegê-lo, o tempo todo, vou fazer por ele, ele não vai crescer o suficiente, até que ponto, eu vou estar também desejando o crescimento dele. Até porque esse filho também se espelha no pai, na mãe, né, ele usa os pais como uma referência. É através dos pais que os filhos enxergam o mundo, enxergam aí tudo que vai enfrentar pela frente. Se o pai, se a mãe não tem ali uma autoestima, não tem um preparo, não está consciente, né, das coisas que vão acontecer, de tudo que precisa acontecer na sua própria vida para ajudar essa criança, essa criança acaba sendo desencorajada. Até porque, né, Carla e Daniela e amiga de casa, a proposta de você se cuidar frente aos inúmeros desafios que existem é que no fortalecimento você encontre aquilo que a gente estava propondo no bloco anterior. Encontre a autonomia dessa criança, dê a essa criança o direito de poder também existir e encontrar mecanismos para também se defender, para também interagir com as outras pessoas porque muitas vezes nós queremos cuidar, né, e investimos no cuidado com a criança com a necessidade especial achando que ela não tem a menor condição, a menor possibilidade, isso é um equívoco. É dentro dos seus limites e também, deixa eu lhe falar uma coisa, todos nós também temos limites, todos nós que achamos que, ah, somos perfeitos, alô, muita calma nessa hora, que nós também somos e muitas vezes encontramos muitas vezes limites claros diante de nós. Então, assim, se nós encontramos, imagina, não é? E frente aos nossos limites nós podemos com autonomia enfrentá-los. Então, esse pai, cuidado, Carla, esse pai fortalecido por esse cuidado, ele pode olhar e dizer assim, não, se eu tirar dele essa oportunidade de criar aí a sua própria resistência, seu próprio movimento, a sua própria autonomia, o que é que eu vou estar fazendo também, né? É deixar ele também enfrentar algumas coisas. claro, né? Eu estou falando com toda a responsabilidade. Com certeza. com toda a responsabilidade, mas enfrentar também. E a gente, e aí o pai acaba descobrindo, assim, um grande potencial que aquele filho tinha dentro do limite dele. E é bem por aí, né? Esse ângulo desse cuidado. É, e assim, é legal citar também que alguns pais buscam a perfeição, né? Num cuidado, buscam ser perfeito em todos os sentidos. E assim, a criança não está vendo isso, porque a criança, né? Quando ainda é bem pequenininha, ela não enxerga a questão do ser diferente, né? Isso vai sendo construído aos poucos, pela sociedade, pelo convívio. E assim, acaba que quando a criança nasce, ela não tem essa questão do preconceito, né? E é legal citar isso também, que não precisa ter tanta cobrança com relação a isso. Quando a criança é vista, quando ela é ouvida, ela diz que, ela cita os pais de uma forma assim, pelo carinho, pelo afeto. É aí que ela tem, essa ligação com os pais, é isso que ela mais admira nos pais. Eu conheço na rua que eu moro, tem um rapaz adolescente que ele usa a cadeira, faz uso da cadeira, e a mãe, ela estaciona o carro e tira a cadeira, coloca do lado, e ele sai do carro, pega a cadeira, e faz o esforço dele também. porque ela fez o dela, e eu acho, eu quando vi essa cena, eu achei muito linda, sabe? E ele vai, aí ele vai, ela fica parada, segurando a porta do carro, e a cadeira presa, lá, e ela fica parada, e ele vai, senta, pega o material, dá um beijo nela, e ela fecha a porta do carro, e ele vai para a aula. Isso aí é fazer com ele, mas não é fazer por ele. Exatamente, muito legal. É estar com ele, acompanhando no olhar, na fala, na voz, na audição, mas não está agindo por ele, porque ele é capaz de agir, mesmo nas deficiências dele, porque ele tem as possibilidades, e nós seres humanos, criamos possibilidade quando não temos. Sim. Nós conseguimos, nós somos seres potentes, que podemos, inteligentes, que podemos fazer acontecer. E quando nós fazemos pela pessoa, e não com a pessoa, nós limitamos, esse crescimento, tão orgânico, tão natural, que acontece. Desenvolvimento, acaba sendo ilimitado. E depois nós queremos, nós esperamos, algum tipo de desenvolvimento, quando nós mesmos, estamos impedindo, que esse desenvolvimento aconteça, porque queremos cuidar, e esse cuidado está, desproporcional. É porque a gente precisa pensar, em todo o excesso, a falta, ou muito, é prejudicial, a qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Então a importância de poder, ser cuidada, de ter alguém, um lugar para você falar, para ser ouvida, para falar das coisas que você age, faz com que você repense, a sua ação sobre o outro. Exatamente. É nesse aspecto, que nós gostaríamos, que vocês hoje, pudessem estar assim, bastante conectados com isso. A proposta é fazer, e lançar um convite, a que você perceba, que ele, seu filho, ele tem uma necessidade especial, ela tem uma necessidade especial, mas, existe um potencial muito grande, que precisa ser explorado, não é? E quando a gente está cuidado, a gente sabe ver, que esse potencial existe. Não é isso? Temos uma dica bem interessante, dá uma olhada. Biscoitos creme cracker e de água e sal, são bem parecidos, principalmente, no que diz respeito, aos ingredientes, e a composição nutricional, além de possuir poucas fibras, ambos carregam boas doses, de gorduras saturadas. Essa versão da gordura, não custa frisar, é associada, a um aumento no risco de doenças cardíacas. O creme crack, porém, requer atenção redobrada. Ele tem um teor maior de sódio, e não é indicado, para quem sofre com pressão alta, se estiver na luta contra o peso extra. Prefira as versões light e integral, desse biscoito, que são menos gordurosas, e nada de comer, mais de 7 unidades por dia. Essa é uma dica do espaço feminino. De volta, então, com o nosso bate-papo sobre esses pais de crianças especiais que precisam de cuidado. Daniela, assim, é preciso perceber que a criança, com algum tipo de necessidade especial, ela também é um ser desejante. Com certeza. Ela deseja coisas, mas, assim, ela precisa ter o espaço para desejar, porque antes de desejar o outro, pai, mãe, vó, seja o cuidador, já está desejando, ah, ela quer água, mas como você sabe que ela quer água? Ela está com fome, mas como que você sabe que ela está com fome, se ela não fez nenhum sinal, nenhum indício? Então, assim, é ver as possibilidades, o que que a criança vai poder demonstrar, falar da forma dela, andar, da forma que ela pode, neste momento, e poder ajudar, e poder dizer, eu quero isso, me dá isso, não quero, não é no momento, agora, quer dizer, poder olhar o filho como um ser de possibilidade, como uma criança que tem desejo, que nem todos os desejos vão ser realizados, mas de ninguém é realizado. Eu vi uma cena muito interessante, que essa era uma filha que trouxe isso aqui, inclusive, num programa, e que ela colocava para o pai, que estava com alguma dificuldade, sempre tudo na mão e tal, e o pai, assim, triste e tal, até que um dia ela despertou e percebeu que ele não estava querendo aquilo que ela estava ali oferecendo, e aí ela se permitiu perguntar, você não quer isso? O que você quer? Ele disse, não, eu não quero isso. E aí ela falou, mas por que você não disse? Ele falou, você sempre vinha e colocava para mim? Você sempre vinha e dizia que era para ser daquele jeito? então eu acabei não interferindo. E aí ela se deu conta que ela não deixava ele expressar o que ele desejava, e ele estava assim, sabe, ele estava assim se deteriorando, ele estava totalmente sem a característica individual dele. acontece que quando ela percebeu que ela podia dar esse direito a ele, cada um de nós podemos fazer isso, ela percebeu um pai assim mais animado, mais participativo, colaborativo, se erguendo, e eu fico assim muito encantada com histórias dessas, porque a gente pode não estar se dando conta, mas é o que a gente pode estar fazendo. Eu estou dizendo sempre o que você precisa, Carla, quando é que você vai poder dizer o que é que você quer é o que você precisa. É necessário se sensibilizar, né, com as preferências, né, do outro, desse pai ou de uma criança, é importante realmente ver o que que precisa, não de fato o que eu tenho para oferecer, mas o que você está precisando. É importante ter esse olhar, essa sensibilização mesmo. E assim, a ideia, né, ninguém está aqui com o dedo em riste, assim, nós aqui podemos estar falando algo que não está dentro da sua realidade, mas nós compreendemos que a sua realidade ela é única, ela é a que você pode e tem. O que nós gostaríamos é de te inspirar, procurar ajuda para você se fortalecer, para você estar capacitada, habilitada, se você tem aí esse desafio, essa oportunidade de estar criando uma criança com uma necessidade especial, você precisa de cuidados também especiais. com certeza. Você falando, eu penso também assim, que é um processo, tem algumas mães que entram no consultório com muitas resistências, quando ela vai vendo o desenvolvimento, o crescimento da criança, ela chega um momento e diz assim, agora eu preciso cuidar de mim. Ou ela entra numa academia, ou ela vai fazer algo, porque até então ela larga a profissão para ficar com a criança e não faz mais nada. Então, eu acho assim, o quanto é importante dela poder se olhar, se cuidar. Ela entra numa terapia para poder falar das coisas que ela está vivendo. Então, assim, a importância de ser cuidada. Muito bom. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Música 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 Voltando com o nosso espaço, o Supermax já está lá a postos, porque o nosso chefe Bruno Fernandes fez o T-Mac. Muito legal. Chefe, obrigada pela companhia hoje aqui. Obrigado a vocês pelo convite e quando precisar, Legal mesmo. Agora é o seguinte, nós vamos a uma agenda de saúde e encerramos depois disso o nosso programinha. Música Diante da antecipação do surto de gripe H1N1 identificada em São Paulo, o Ministério da Saúde vai permitir a antecipação da vacina contra a doença. Ao contrário do que ocorria em outros anos, estados interessados poderão começar a imunizar grupos considerados mais vulneráveis antes da campanha nacional, que terá início em 30 de abril. Para outras informações, acesse www.portalsaude.saude.gov.br Música Para a gente encerrar essa pauta sobre esses cuidados que esses pais de crianças especiais precisam, Daniela, existem muitas cobranças, né, a esses pais e é preciso ter equilíbrio quanto a isso, né? É, eu penso que a cobrança é uma corrente, então, assim, o profissional cobrando do pai, o pai se cobrando, o pai cobrando do filho, então, é pensar, assim, o quanto eu posso escutar o que o outro está falando, o que é viável naquele momento ser feito, porque eu preciso pensar também o que eu posso fazer naquele momento de estímulo para o meu filho e não cobrar o excesso, eu sei que as crianças também precisam de algumas atividades, de rotina, tudo isso acontece, mas acontecer com afeto, com sentimento, com o tempo da criança. Claro, porque aqui nosso convite não é a negligência, né, Carla? Ah, eu não vou entrar, eu não entro naquele aspecto da conscientização sobre essa necessidade especial, fico no movimento da negação, não quero saber, não, não quero saber, meu filho é perfeito, não vou procurar ajuda nenhuma, e aí, negligencio aspectos importantes. Também não é por aí, o que a gente está dosando é o equilíbrio, né? Sim, é o equilíbrio, não pode ficar também nessa parte da negação, porque isso acaba causando prejuízos na vida dessa criança, às vezes ela sofre um preconceito desnecessário, porque não foi diagnosticado, os pais não aceitam que a criança tem alguma, alguma, algo especial, alguma deficiência, e a criança fica presa naquelas restrições, né, não tem uma, uma ajuda maior, não tem um auxílio, não tem ali alguém que ajude a superar aquelas particularidades. Então, o nosso recado é esse, né, e é de que você busque ajuda, busque esse caminho desse autocuidado, em que você também consiga se ver, se perceber, percebendo que seu filho, sua filha também deseja, tem sua própria vontade, não é isso? Empoderando cada um, dando seu espaço para cada um, podendo também viver a sua vida, é bem isso, né, Daniela? É, eu acho que é pensar um para além, né, ter autoridade, alteridade, se colocar no lugar do outro, mas pensar também, eu preciso viver, e viver bem comigo, eu vou poder ajudar o meu filho de outra forma, né, eu vou poder investir melhor no desenvolvimento do meu filho. Gente, foi muito bom a companhia de todos vocês, chefe, obrigada, Carla, obrigada, Daniela, obrigada. Muito bom estar aqui de novo. Olha, a ideia é essa, procure ajuda, informe-se, entre em contato com outros pais, procure trocar ideias e as experiências, bem bacana, né? e essa é a nossa, é o nosso convite para você. Beijo no coração, obrigado pela companhia, paz. e aí e aí e aí E aí e aí Legenda Adriana Zanotto